e extensão do quadril ali no cross. Repara que ela não está indo nem para o lado, nem para trás, tá? É um movimento diagonal. Repara para você ver o movimento de outro ângulo. A gente estabiliza o tronco lá em cima, inclina um pouquinho para frente e você puxa diagonal, tá? Pegando só ali a parte do glúteo, tá? Repara que não é nem para o lado. Estabiliza o tronco e faz a extensão para trás. Estabiliza o tronco e faz a extensão ali do seu quadril, tá? Joga ali o movimento diagonal para a gente trabalhar fortemente o glúteo nesse movimento.